Se quer funk, lançamento TNJSN é a sensação do momento É só vendo pra crer Se for pra curtir a vida, ostenta tirar lancer Essa noite querida, a escolhida foi você Vem na minha direção, no avião olhando pra mim Eu tava assim, de BMW quando ela passou e deu uma piscadinha pra mim E eu como perguntei se era solteira, qual que era o seu nome E ela respondeu, só solteira me deu e dei o telefone E quis partir do monte, mas é claro, só me comentei Pesa, pesa, dom de ouro e rodeado de mulher Eu tava de negocia, ela de Cristóvão de E É, eu de Nike no pé Mas de salto, mas de puma, diz que Umas da Santa Fé e outras no Honda Fit Quando eu fui ver do outro lado tinha o bonde do Honda Civic Eu escolhi a nave mais top porque eu sabia que a noite era fera O relógio da Envy que tem a bombeta da New Era Só pra curtir a noite, elas rebolando no camarão E as mais belas marinas, todas de grande porte A branquinha loiria, morenia e tome a roupinha Toda cheia de malícia, querendo fazer gracinha Enquanto eu tava de rolé, toda me observando Sentir o cheiro do dinheiro e o perfume exalado Eu tava assim, de BMW quando ela passou e deu uma piscadinha pra mim E eu como perguntei se era solteira, qual que era o seu nome E ela respondeu, só solteira me deu e dei o telefone E quis partir com o bonde, mas é claro Sabe como é em Deus, more Pesa, pesadão de ouro e rojado de mulher É, eu tava de La Costa e ela de Cristian de E É, eu de Nike no pé Mas de salto, mas de puma, diz que Umas da Santa Fé e outras no Honda Fit Quando eu fui ver do outro lado tinha o bonde do Honda Civic Eu escolhi a nave mais top porque eu sabia que a noite era velha O relógio da Envy que tem a bombeta da nuera Só pra curtir a noite, elas rebolando no camarão As mais belas marinas, todas de grande porte A branquinha aloeia, morenia e tome a roupinha Toda cheia de malícia, querendo fazer gracinha Enquanto eu tava de rolé, toda me observando Sentir o cheiro do dinheiro e o perfume desalado Dance the night away, live your life and stay young on the floor Dance the night away, dance the night away, flow Dance the night away, dance the night away Dance the night away, longcrição Andi, te amo, hands the night away Dance the night away, communism Dance the night away, joy Dance the night away, diamond under rocket